Exato. Ainda nesse tema, a questão que as pessoas trazem do Bolsonaro é essa dúvida a respeito da fidelidade do senhor, se o senhor é um bolsonarista ou se o senhor é um bolsonarista de ocasião. E aí a gente tem uma questão que é que o filho do senhor é vereador hoje e ele, por exemplo, propôs dois projetos de lei para exigir a obrigação do certificado da vacinação nas escolas e também em alguns locais públicos, como restaurantes e bares. Não é uma incoerência o senhor estar fazendo campanha com o apoio do Bolsonaro e o filho do senhor propôs um projeto que defende a vacina, sendo que o Bolsonaro é contra a vacinação? Veja bem, a questão política é questão natural. Eu tenho posicionamento tranquilo, defendendo sim as ideias do PL, do partido que eu defendo. A questão do vereador está no mandato dele, não tenho nenhum problema quanto a isso. A vacinação tem que ser feita não só na questão de todas as áreas, porque a saúde pública tem que ser colocada em primeiro lugar. E meu compromisso hoje é cuidar da pessoa, cuidar da cidade. Então isso faz parte do meu projeto. E a minha linha com o Bolsonaro, mesmo que falem A, B ou C, está clara. Eu estou numa linha dentro de um partido, Carol, de conscientização. Eu sou uma pessoa participativa, ouço a comunidade, tenho ligação de todas as pessoas da cidade. Meu trabalho é independente, meu nome na cidade, graças a Deus, é muito forte. E o PL vem a fortalecer muito esse projeto nosso. Então assim, é pé no chão, posicionado. As questões básicas que defende o Partido Liberal são questões que a gente também defende, que é a família, que é a pátria contra o aborto, que eu sou cristão também. Quer dizer, tudo aquilo que naturalmente a gente obedeceria em qualquer partido, faço questão de frisar meu posicionamento de um partido que me acolheu e faço parte com muito carinho. E a população está feliz com o meu posicionamento. É a questão de ser Bolsonaro, essa questão é a questão política. Como eu já estive com o Bolsonaro em Brasília novamente, falei com o celular com ele, fiz um vídeo com ele. Estou tranquilo. O que ocorre hoje é que a posição da cidade de Santo André, estou preocupado. Se uma vez trouxer o Bolsonaro para a cidade, uma vez tiver qualquer coisa próximo do Bolsonaro, com certeza eles vão ter problemas sérios nas eleições. A preocupação deles é difamar a minha imagem, como tentaram, falaram que eu tinha sido vendido, falaram que eu ia vender minha candidatura, que eu ia renunciar. Faz parte da política. Respeito, mas assim, após a minha convenção, ficou claro que minha candidatura está liberada pelo meu partido e com certeza o apoio do Bolsonaro. Agora, quem não é família, quem não tem um carinho especial ao nosso Deus maior, quem não tem uma doutrina pátria, que gosta do país que você mora, que você reside, todas essas questões são tradicionais, liberdade, quem quer ter liberdade, você, Carol, da imprensa, todos nós temos. São frases naturais da nossa vida, são frases, são ações que é natural, independente de partido político. São coisas que nós temos que expressar para a população, dizer para o que nós vemos e qual o objetivo hoje de ser candidato a prefeito para ajudar a minha cidade, fazer a diferença na cidade. Trabalhar pela família, pela unidade, pelas pessoas mais cadentes. E hoje, hoje sim, nosso governo tem boa aceitação, ao qual eu faço parte, com certeza. Até dezembro, meu compromisso é valorizar o voto que eu tive junto com o prefeito e fazer a minha parte. Estou satisfeito e, graças a Deus, feliz pelo apoio da população. Certo.